São Paulo depende de um empate para esquecer o Internacional e Cruzeiro no sul do país, o São Paulo ser o quarto colocado, se o São Paulo ganhar será o quarto colocado, se o São Paulo perder depende do Internacional não vencer o Cruzeiro. Tá na linha com a gente o zagueiro, o artilheiro, o Fred, cobrador de faltas, vem fazendo gols, não só agora contra a Chapecoense não, já tinha feito contra o Curitiba e outros. Fred, obrigado pela presença aqui na Super Rádio Brasil, Super Rede Boa Vontade Rádio 13h23, hora oficial de Brasília no horário de verão, vou começar pelo gancho aqui do Fluminense, da torcida pedindo para entregar, já passou por alguma situação parecida, Fred? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, os ouvintes. Cara, é uma situação nova aí, né, a própria torcida pedindo para os jogadores do clube entregar, é bastante complicado, até porque tem muitos jogos decidindo essa última rodada, é muita coisa em jogo, então vamos ver aí o que acontece e por um sinal a gente depende também desse resultado aí do Figueirense e Fluminense, então vamos ver, tomar que as coisas terminem da maneira correta. É complicado para o elenco tudo, porque obviamente no futebol qualquer coisa pode acontecer, inclusive zebras, e aí fica sempre aquela, pelo menos para o povão, né, fica aquela pulga atrás da orelha, o jogador acaba que é colocado numa situação incômoda, Fred. É verdade, é difícil, até porque a torcida pede para entregar o jogo, daqui a pouco o Fluminense vai lá e faz os resultados, aí a torcida acaba não gostando de um jeito ou de outro, pode até acabar em agressão, alguma coisa assim, já teve isso com o próprio Grêmio no Rio Grande do Sul uma vez, que eu me lembro, para derrubar o Internacional, para tirar o Internacional fora de uma competição, então é bastante complicado para o atleta, mas acho que o jogador tem que ser o mais profissional possível nesse momento. O Fred e o Goiás, parecia que já tinha ido embora, eu sinceramente achava que já tinha ido embora, mas reviveu contra o Chapecoense, e embora a combinação seja extensa, não é absurda o Havaí perder para o Corinthians, o Figueirense não ganhar do Fluminense, e o Vasco da Gama também ir mal contra o Curitiba no Sul, embora agora o Goiás seja o pior desses que estão brigando, a combinação não é tão absurda assim, dá para acreditar, Fred? Dá, até porque muita gente já não acreditava mais, né? Se você parar para olhar a tabela, a gente também não pode se iludir, porque a gente teve essas oportunidades aí nessas duas últimas rodadas, conseguimos somar pontos importantes fora de casa, tivemos um resbalo contra o Curitiba, que era um confronto direto para a gente, e mesmo assim ainda as coisas começaram andando certo ainda para a gente, então a gente chega vivo ainda nessa última rodada, mas como você falou, a gente depende de mais três resultados, né? É complicado, mas vai, acho que alguma coisa tem guardado aí de bom para nós, por tudo que aconteceu aí nessas últimas rodadas. Maurício Moreira. E numa situação como essa, Fred, é difícil para o jogador, por exemplo, ali dentro de campo, estar jogando a partida dele, mas ao mesmo tempo estar pensando em outros jogos, como certamente vai acontecer com vocês do Goiás no domingo, dá para separar uma coisa da outra, Fred? É difícil, né? A gente sabe que todos os jogos são no mesmo horário, mas eu particularmente procuro me concentrar só no meu trabalho, no jogo que eu estou jogando, e até deixo os resultados para saber depois da partida. A gente também não pode ficar pensando dos resultados paralelos e não fazer o nosso, que é a nossa maior obrigação, né? Vencer o São Paulo dentro de casa. Então, acho que a gente tem que jogar com a cabeça totalmente no São Paulo, fazer um jogo muito bom, com muita concentração. A gente sabe que o São Paulo briga pelo resultado também para entrar no Libertadores. Acho que vai ser um bom jogo aí, acho que tem tudo para ser um grande jogo, estádio cheio. Despedida do Rogério Senna também, a gente não sabe se ainda joga, né? Mas a gente tem tudo para fazer um grande jogo aí, se Deus quiser conseguir nos manter dentro da Série A. No domingo, o Luiz Fabiano não joga. Isso é bom, ruim ou indiferente para o Goiás? Ah, é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, né? Dá bastante trabalho para as equipes adversárias. Mas a gente também não pode esquecer também que tem o Kardec, tem o Pato, tem muitos jogadores de qualidade do outro lado. Então, a gente sabe, o Luiz Fabiano já não jogou no turno contra a gente, né? Ficou de fora porque estava machucado. Não vai jogar nesse, também parece. Então, a gente tem que manter a atenção aí nos outros jogadores. Ô Fred, se o Rogério Senna jogar, será o último jogo profissional dele. Carimbar a faixa, vamos dizer assim, balançar a rede logo num gol de falta, ia ser interessante, hein, Fred? Seria bom, né? O Rogério não jogou também contra a gente no primeiro turno. E vocês ganharam no Morumbi? Ganhamos 3 a 0, foi uma das melhores partidas nossas dentro da competição. Mas, sem dúvida nenhuma, o Rogério é um grande goleiro, né? Não conheço, nunca joguei contra ele. Tomara que seja aí, se for a despedida dele, que a gente possa fazer um jogo bom e, se Deus quiser, aí conseguir fazer mais um gol, que com certeza vai ficar marcado. Agora, Fred, a mobilização da torcida do Goiás, para com esse jogo aí, como é que você vem sentindo o torcedor esmeraldino, tá esperançoso, tá na expectativa? Ou você vê, nesse momento, o torcedor do Goiás, assim, um pouco meio receoso depois da campanha que o time fez no Campeonato Brasileiro, Fred? Cara, já teve mais pra baixo, sim. Até porque a gente perdeu jogos importantíssimos dentro de casa, diante do nosso torcedor. Muita gente, no meu modo de ver, já tinha jogado a toalha, né? Mas, depois dessa vitória contra o Chapecoense, a gente chegou na cidade, a torcida está bastante empolgada. Foi feita uma promoção de ingressos, se não me engano. Então, a nossa espera aí que seja de lotação máxima dentro do Serra, até porque a gente precisa do apoio do torcedor, né? Faz uma diferença enorme. Então, acho que vai ser tudo pra ter um grande jogo aí, que a torcida vai comparecer mais uma vez. Fred, virada de campeonato, virada de ano, você que vem se destacando, obviamente, quando o zagueiro faz gol, se destaca mais ainda. Gols de falta, que aí está todo mundo olhando mesmo, chama mais atenção, estilos diferentes de cobrança, enfim. Como é que está projetando 2016? O que a gente pode falar, Fred? Cara, eu tenho mais um ano de contrato aqui em vigor com o Goiás, né? Você ainda é do Inter, não? Não, não, não. Só formei no Inter. Isso. É, só formei, mas não sou mais. Eu tenho vínculo aqui com o Goiás até o final do dia 31 de dezembro de 2016. E surgiram algumas especulações que saíram na imprensa, mas nada concreto ainda. Então, a gente tem mais alguns dias aí pra trabalhar. E depois, sim, da última rodada, a gente vai ver o que acontece. Vamos ver como é que vai ficar, se fica aqui, se acontece mais alguma outra negociação. Mas estou com a cabeça bastante tranquila, porque tenho certeza que estou fazendo um grande trabalho aqui no Goiás. Fred, só pra terminar, agora que eu lembrei aqui rapidinho, a produção já falou ali, mas rapidinho, por favor. A gente, ano passado, conversou muito, esse ano menos um pouco, mas ano passado falamos umas quatro, cinco vezes com o Eric. Que revelação do campeonato. Mas teve alguns altos e baixos, algumas questões extra-campo, enfim. Esse ano mesmo ele foi e voltou, foi e voltou. Agora está novamente em ação, fez um gol de pênalti domingo lá de Chapecó. Você também é novo, mas enfim, o Eric tem futuro? Só acertar a cabeça? Não, o Eric tem um grande futuro. É o nosso artilheiro aí dentro do campeonato. Teve alguns jogos que andou um pouco abaixo do que podia render. Aí depois eu acho que deu um estrado, né? E voltou a nos ajudar. É um cara fundamental, muito rápido. Junto com o Bruno Henrique ali na frente, dá bastante trabalho para os zagueiros adversários. E é um menino muito jovem, que tem um futuro muito grande pela frente aí. E a gente espera que no domingo ele consiga nos ajudar mais uma vez. Legal, Fred. Obrigado pela presença aqui no Momento Esportivo. Um abraço ao Rodrigo Carvalho lá na assessoria de imprensa também. E que domingo você possa ter um grande jogo. Quem sabe, né? Um golzinho de falta no Rogério C, né? Por que não? O Rogério já fez tanto gol em goleiro, né? De repente ele leva um gol do amigo e o Fred balança mais uma vez a rede. E caso o Senna jogue. Valeu, Fred. Cara, um abraço. Obrigadão. Valeu. A participação...